Música Fala galerinha, beleza? Avas na área e hoje é aqui pra mais um vídeo pra vocês Mostrar mais uma conquista aí Então é isso aí, vocês já conferiram o título desse vídeo aqui A gente vai tá conferindo galera, recebi Que maravilha, nossa Elvidia Da G1 Gaming G1 Gaming que é um modelo, enfim Mas que é da Gigabyte, beleza galera? Da nossa GTX 1060 ou 1160 Uma plaquinha bem da hora, a gente vai tá conferindo algumas das suas configurações aqui Mas galera, esse é mais um vídeo pra dividir com vocês aí, tá ligado? Minha conquista, minha felicidade A gente vai abrir junto aqui, vai ver junto e tal Eu sei que tem muitos e muitos e muitos vídeos já no YouTube aqui De unboxing dessa placa Então eu já vou adiantando Se você chegou nesse vídeo aí porque eu estava pesquisando a placa Mano, esse não vai ser um vídeo muito adequado pra você Porque eu não vou tratar sobre especificações Sobre isso, sobre aquilo, tal, tal Vai nos canais aí que tem específicos de informática, tá ligado? Que lá você vai pegar informações bem da hora Beleza galera? Então aqui é mais um vídeo pra gente tá vendo junto a plaquinha É nóis Aqui então nossa belezinha galera Nossa caixinha chegou bonitona aqui e tal Tá aqui com Com a notinha fiscal boa da hora Beleza? Provavelmente eu imagino que seja nota fiscal, não é mesmo? Então aqui ó Nossa peixeira maravilhosa A gente vai passar aqui na parada Ó mano, vamos Já vamos abrir aqui o negócio Aqui é o lacre Já tá pedindo pra tá verificando se tá lacrado Já passamos aqui moleque doido Já vamos passar aqui também ó Passar ali a peixeira maravilhosa aqui ó E já era parceiro Deixa eu ver galera o que a gente vai fazer Bom, já voltamos aí galera As vezes eu esqueço que eu tenho suporte de cabeça Tá ligado? E fico gravando com a câmera na mão mano Mó sofrendo Tá ligado? Então eu acho que vocês estão acompanhando aqui Deixa eu ver aqui certinho aqui Mais ou menos o ângulo Beleza Tudo maravilha Eu vou tirar aqui então ó O que aparenta ser aqui referente a nota fiscal Tá ligado? É a nota fiscal sim Então nota fiscal que tá aqui a gente põe aqui do lado né Pra não perder ela E vamos Bom, vamos Ver se ele abre aqui né Vamos aí ó molecada Vou passar ele aqui ó Já pensou de a faca afunda A faca afunda chega a acertar lá na placa daí Tá ligado? Bom, vamos aí ó galera Vamos aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tá aqui ó Abrindo aqui mano Que bagulho louco Então a caixinha aí ó A gente vê aqui vários isopores né É isopor picotado galera Então aí ó Aqui a gente vai Mano Falar pra vocês hein Tomar cuidado aqui pra não fazer sujeira né galera Vamos ver se a gente tira aqui ó Tá cheio de isoporzinho do lado aqui Vamos pôr ela aqui Vamos conferir aqui ó Só isopor né galera Colocar a nota fiscal aqui dentro Meter ele A nossa facosa aqui também Talvez a gente precise dela de novo ou não Bom, vamos colocar ali E tá aqui Olha só Vamos Tem um pouquinho de pó aqui por cima Aqui Deixa eu ver de novo aqui Ajustar aqui Certinho pra vocês pegarem legal E tá aí galera Tá aí pra vocês Nossa maravilhosa Aqui ó Gigabyte G1 Gaming Nossa plaquinha aí ó GeForce GTX 1060 Galera Valeu Tem um investimento pro canal aí Pra poder melhorar as qualidades aí do canal A minha placa já tava ficando ultrapassada né Tava dando lag em muitos dos jogos Agora vocês vão poder conferir um trampo da hora aí mano Enfim Ela tem várias coisas aqui A caixa veio um tanto quanto amassada aqui no canto Não gostei disso Não gostei disso Fica aqui a minha reclamação aí ó Provavelmente é dos caras lá Bom eu não vou ficar falando em loja e tal Mas eu comprei desses caras aqui Olha só galera Acho que vocês estão conseguindo conferir aí ó Comprei desses caras aqui Tem várias lojas de informática Tá ligado Enfim Eu até entrei em contato com todas Inclusive com essa aqui ó Da Pichal Pedindo um patrocínio Um apoio aí pro canal e tal Tá ligado Eu não tive resposta nem que sim Nem que não né É isso aí Decidi comprar na Pichal Por causa do preço Era o lugar mais barato No momento da minha compra galera Então foi o lugar mais barato Decidi comprar com eles Pelo valor Obviamente ia pagar mais barato Fui no lugar mais barato Entendeu Mas aí ó Fica aí A minha crítica Não sei se foi Nem sei se isso aqui vai chegar na Pichal Se os caras vão ver e tal Mas fica aqui a minha crítica Porque nego pode pensar Você vai usar a placa Sim tudo bem Mas eu gostaria de ter a minha caixa intacta Eu paguei pelo produto intacto Beleza Desde a caixa até a placa A placa de vídeo nem se fala Ela tem que tá funcionando Mas a caixa Eu gostaria de ter a minha caixa intacta Sem nenhum tipo de rasura Porque o preço da placa não foi barato Se vocês pesquisarem na internet Não foi barato E eu gostaria de ter a minha caixa intacta Porque eu vou guardar ela Não gostei de ver isso aqui ó galera Ó o jeito que tá a palavra gigabyte aí ó Porra é uma parada mínima Tá ligado Ó Isso aqui galera Deixa eu ver aqui pela caixa aqui Por onde veio aqui ó É impossível que isso aconteça nos correios Isso não aconteceu nos correios Porque se tivesse acontecido nos correios Lá estaria assim também Então não gostei disso aí da minha caixa Porra uma placa aí Que eu paguei mil e Mais de mil e quatrocentos reais Não gostaria que estivesse assim a placa Beleza? Não vou recomendar pra vocês Não vou deixar link aqui no descritivo do vídeo Falando Ah Comprei no link aí da Pichal Não sei o que Não vou falar isso Pra quem quiser uma placa de vídeo Mano Faz o seguinte Pesquisa Pesquisa no Google Abre todos os sites Não sai comprando uma loucura Beleza Vai na Pichal Vai na Terabyte Vai na Fulana Vai na Ciclana Na Beltrana Vai em todas Tá ligado? E pesquisa Quem tiver oferecendo as melhores condições Frete grátis Tal Enfim O que for Parcelamento No meu caso Que eu tava vendo Parcelamento em quantidade Sem juros Tá ligado? Porra Ah Tem uma loja ali Que parcela em 3x Sem juros Mas a outra ali Tá parcelando em 5x Sem juros Isso é melhor Foi tipo um dos critérios Que eu segui Enfim Dependendo do seu modo De repente Se você for fazer diferente do meu Ah Não sei o que Esse cara tem grana sobrando Vou pagar a vista Pá Porra mano Então Veja os lugares Onde tem o preço menor Galera Pesquise Tudo pesquise Beleza Eu levei mais ou menos Uma semana Pra comprar minha placa De tanta pesquisa Que eu tava fazendo nos lugares Mas Voltando aqui ao foco Vamos lá galera Vacilo isso aqui Mancada né Mas beleza galera Vamos dar uma olhada aqui Tem alguns caras aqui Pá Galera Então Ela é uma placa que tem A taxa de transferência dela É 192 bits Ah O que mais que eu posso falar Ela tem 6 GB de memória né Acho que é VHRAN que fala 6 GB Ah O conector dela é PCI É 3.0 Mas serve também Conexões 2.0 De uma boa Sem problemas Ah E o conector dela Da fonte A entrada de fonte A alimentação É de 8 pinos Beleza molecada Então aqui a gente vai abrir Abrir aqui Obviamente que por conta disso aqui A caixa veio amassada Aqui também Deixa eu ver que estava aqui Beleza Tá filmando Vocês estão vendo Porra Você vai gostar de receber O seu produto amassado É lógico que não vai né Velho Mas aí ó Porque isso aqui Isso aqui significa Que houve desleixo No transporte né galera Ou no manuseio Da caixa Enfim Isso aqui demonstra Que alguém Que esteve mexendo Manuseando Não teve carinho Pelo negócio Entendeu Mas tudo bem né Vamos fazer o que Já está aqui na minha mão É isso aí Vamos ver aqui Vou abrir aqui ó É mó bonitona Está escrito G1 Gaming Aqui É que beleza É uma Tipo uma mini caixa Que tem aqui dentro Se a gente abrir aqui ó É pra cima Que se abre filhona É Se a gente abrir aqui ó O que a gente vai ter Dentro da caixa Gigabyte Graphics Cards Key Guide Enfim Está falando aqui Sobre todas as configurações Tal Vem aqui o CDzinho De driver Para você poder instalar O que mais que tem aqui dentro É só isso Não tem mais nada galera Então Vem isso aqui Aqui dentro Vem esse carinho aqui E vem esse cara aqui Que eu não vou usar né galera Eu vou conectar minha placa Mas eu já vou baixar Os drivers da internet Para ficarem atualizados E tal Isso aqui é mais ou menos Para quando você está sem internet Daí você baixa isso aqui Mas é obviamente Que você vai entrar no site E vai baixar tudo de lá Tá ligado Então nem vou usar Esse CDzinho aqui Fechar aqui Essa tampinha aqui novamente Tirar ela daqui Vamos abrir aqui ó Está aqui a placa galera Pesadinha Bem pesada Deixar de lado aqui Vê esse bagulho aqui ó Tem mais nada aqui na caixa Tiradinha aqui Só para dar um grau Então está aqui ó galera Aqui que está escrito Aqui tudo quanto a cabeça Não está Enfim Está aqui Gigabyte Qualified Aqui é o lacre né galera É aqui que demonstra Que a placa ainda não foi aberta Então é aqui que A gente vai abrir aqui com cuidado Beleza E vamos dar uma olhada Na placa lá né galera Puxar ela aqui ó Dessa caixa que eu vou jogar aqui de lado Isso aqui eu vou pôr lá dentro E vamos segurar aqui ó galera Está aqui a nossa plaquinha Mano bem bonita hein Bem bonita Plaquinha muito da hora galera Muito show de bola Aqui atrás ó Os conectores Vem aqui um conector DVI E tem conector Ele vem com suas proteções Aqui ó Tem a entrada HDMI Tem outras duas que eu não manjo Deixa eu ver aqui HDMI E eu não manjo Porque eu não uso galera Então eu não sei falar para vocês Enfim até como eu falei Esse aqui não ia ser um vídeo muito técnico Mas tem aqui a DVI e HDMI São duas entradas que eu uso Ele vem aqui uma proteção Aqui no Na entrada da placa Manja ó Está aqui Uma proteção Proteçãozinha de entrada Você coloca ali de novo Então está aí ó galera A placa vem com dois coolers Ela é bem bonita Com bastante efeito A alimentação da placa Vem aqui ó Os oito pinos que eu falei para vocês Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito pinos Aqui atrás essa parte preta aqui Que eu sei Mas eu esqueci o nome dessa parada Enfim Está aqui a placa Deixa eu até pegar a câmera da mão aqui agora Para mostrar para vocês aqui ó Está aí nossa plaquinha galera Olha o tamanho Em relação a minha mão aqui ó Em relação a minha mão galera Se eu der um palmo bem aberto aqui ó Um palmo, três dedos No caso da minha mão Está vendo? Mostrando os detalhes Ali onde está escrito gigabyte Fun Stop Que ela tem um sisteminha que quando A placa não está sendo muito usada Ele tem um sisteminha que desliga os fãs As ventoinhas As hélices Enfim Como vocês preferirem Ele desliga para economizar e tal Até mesmo o tempo de vida Do negócio E é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Mais um investimento aqui para o canal Vou poder estar trazendo jogos Com qualidade de gráfico melhores né O meu Eurotruck estava dando muito lag galera Agora vai parar o lag Fernbans quem acompanhou aí Eu tentava jogar Dava lag OMSI mesmo O ONCE Enfim Eu não trazia muito vídeo Porque dava muito lag Eu acho que agora vai dar uma melhorada Boa No negócio né galera Então eu vou poder trazer vídeos Com mais qualidades aí para vocês Valeu Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Deixa o joinha nesse vídeo aqui Que isso ajuda muito a gente aqui do canal galera Valeu Ajuda muito no nosso crescimento Se vocês tiverem alguma dúvida Qualquer coisa Deixa aqui nos comentários Do vídeo que eu respondo vocês Valeu galera É isso aí Naqueles que me diz sempre então Fiquem na paz Um abraço do vaso Até a próxima Fui